E quando você veio de um sistema familiar narcisista, isso significa que alguém lá na família é narcisista e manda na família. Às vezes até um filho que toma conta da família e é o filho narcisista que até abusa dos pais, tá? Às vezes é uma tia, é uma avó que é a narcisista, né? Quando você vem desses sistemas familiares, a sua primeira referência do que é vínculo, do que é um relacionamento, ela é carregada pelas respostas emocionais traumáticas. E quando você pensa em amor, vínculo, relacionamento, você pensa em abandono, desamparo, rejeição, solidão. Mas essa é a única referência que você tem. Então, quando o seu vazio interior que nunca recebeu amor começa a ansiar por amor, querendo ou não, ele na verdade vai buscar as mesmas sensações que você associava a amor, que era desespero, solidão, rejeição. Por isso que pessoas que vieram desses sistemas familiares, quando elas vão se relacionar, elas buscam um padrão que faz elas sentir a mesma coisa que elas sentiram com a mãe narcisista, com o pai narcisista. Então, nos meus vídeos, você vai ver pessoas tipo, nossa, que narcisista gostoso, tem um psicopata também, o pessoal tá lá, gente, mas alguém achou esse psicopata da hora? E um monte de gente, nossa, bonito mesmo, né, gente? Por quê? Porque você vê alguém que gera a mesma insegurança em você, e o teu sistema nervoso faz assim, ó, amor, 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 amor. Só que tá cruzada essa associação de amor, né? Mas é o que você sabe. Então, as pessoas... Você não sente medo disso, não?